Olá, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é de língua portuguesa. O roteiro da aula. Fábula, o texto, o emprego da vírgula, emprego de BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR. A ortografia de hoje. Bem, nós vamos ver um texto sobre o cavalo velho. Era uma vez um cavalo velho que, por sua experiência e sabedoria, sempre dava conselhos aos potros. Quando as éguas ou os cavalos mais novos não sabiam decidir alguma coisa, mandavam os filhos para o velho cavalo ensiná-los. Ele ficava todo satisfeito e, com o ar de grande professor, ensinava-lhes coisas incríveis. Ensinava como escolher o melhor capim, ensinava a remegar as ervas daninhas. Dizem que ensinava até lições de amor. Elia do José, repabulando. Trabalhando o texto. Informe de acordo com o texto. Por que o cavalo velho sempre dava conselhos aos potros? Assinale a resposta correta. Por que gostava de dar palpites? Por que ele era o líder do grupo? Ou por que possuía experiência e sabedoria? Vamos ver. Ah, por que possuía experiência e sabedoria? O que o cavalo ensinava aos potros? Vamos ver. Ensinava como escolher o capim, ensinava a renegar as ervas daninhas e dizem até que ensinava a lições de amor. Aí nós vamos ver o emprego da vírgula. Veja como uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase. Leia o texto e você verá que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase e até o valor do seu dinheiro. Olha que interessante. Vamos lá. Sobre a vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Você tinha R$ 23,04. De repente você troca a vírgula de lugar e você fica só com R$ 2,34. Vamos lá. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda a opinião. Não queremos saber. Não, queremos ceder. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. Uma vírgula muda tudo. O que o texto Emprego da Vírgula mostra? Assinale com X a resposta correta. Que a vírgula não é necessária. É que a vírgula pode mudar totalmente o sentido da informação. Vamos lá. Então, a vírgula pode mudar totalmente o sentido da informação. Para que vocês possam responder a questão 2, vamos a algumas explicações aqui. A vírgula é usada para separar algumas palavras no interior da frase. Aí veja o exemplo. As palavras em uma enumeração. Por exemplo, peixe, tartarugas, baleias, papagaios, insetos e outros invertebrados são, hoje, espécie ameaçada de extinção. E essa enumeração pode ser também com fruta. Você pode olhar na sua casa e ver. Na minha casa tem laranja, vírgula, melão, vírgula, banana, vírgula e cajus. Então, é outra enumeração. As várias ações do personagem. Quando você vai citar as ações de um personagem. Aí você vê. O pato pateta pintou o caneco, vírgula, surrou a galinha, vírgula, bateu no marreco, vírgula, pulou do poleiro no pé do cavalo. As palavras que indicam chamamento. Quando eu digo assim, João, vem aqui. Então, você usa a vírgula. Também usa numa carta local e a data. Então, você coloca lá na carta. São Paulo, 12 de janeiro de 2017. Ou então, Curitiba, 20 de outubro de 2017. Então, para dar essa separação entre a cidade e o restante da data, você coloca a vírgula. Agora vamos à atividade número 2. Observe alguns exemplos de uso da vírgula e numérios conforme a legenda. A, para separar o número da moradia do nome da rua. B, para separar palavras enumeradas em uma frase. E C, para separar o nome da cidade. Aí nós temos aqui. Banana, laranja, maçã e uva. Qual letra nós vamos usar? A, B ou C? Vamos ver. A letra B. Está separando as palavras enumeradas em uma frase. Itabuna, 10 de outubro de 2017. Vai ser a letra A ou a letra C? Vamos ver. A letra C. Está separando o nome da cidade. Itabuna. Do resto aí da informação que é a data. Aí sobrou a letra A. Para separar o número da moradia do nome da rua. Rua das Flores. Número 55. Então, não precisa você botar a palavra número. A vírgula já está dizendo ali, mostrando que ali é a rua. E que o seguinte ali é o número da casa. A letra A. Aí nós vamos para a ortografia. Vamos dobrar a língua aí para ler essas palavras. Então, nós vamos trabalhar DR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR. Aqui nesse trava-línguas aparece algum, não vai aparecer todos. Então, vamos lá. Treinar aí a língua, treinar aí a leitura. O café está fraco, frio, com formiga no fundo, fazendo fofoca. Consegui. Então, o segundo. Bagre, branco, branco, bagre. Branco, bagre, bagre, branco. E o terceiro. Três tigres tristes para três pratos de trigo. Três pratos de trigo para três tristes tigres. Claro que eu li bem pausadamente, é fácil. Agora você treina a ler mais rápido. Então, aí nesses exemplos, o um, o dois, o três, aparece a ortografia de hoje. Vamos lá. Atividades. Escreva o nome dos animais. Vamos ler. Vamos pensar aí para ver se a gente consegue imaginar que animal é esse aí, esse primeiro. Vamos lá. Cabra. Aí nós usamos o BR. E essa aí, só essas três letrinhas aí, será que dá a possibilidade da gente saber que animal é esse? Vamos lá. Grilo. E esse último? Não, esse terceiro. Cobra. O outro tá mais fácil, né? Tigre. E o último? Lebre. Então, aqui nós vimos nomes de animais. Aí nós chegamos à conclusão da nossa aula de hoje. Hoje nós vimos a fábula, o emprego da vírgula. E no emprego da vírgula, a gente viu que ela separa palavras numa enumeração, como é o caso aqui das frutas, né? Banana, cacau, cajá. Caju, cajá e melão são frutas saborosas. Nós vimos também que separa o número da moradia do nome da rua, como nós vimos aqui, Rua Epinal 45. Para separar o nome da cidade e da data também, exemplo, Salvador, 12 de outubro de 2017. Aqui está a nossa referência. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima. Tchau. Tchau.